Vamos tentar misturar esses produtos químicos Vamos lá, Neil Faça um Big Bang É, que fumaça Olha, é um portal Não, Carrie, para Ela foi sugada pelo portal Oh, oh, socorro Tô toda prateada Jessica, você é ouro puro Olha, que lugar é esse? Dá uma olhada nesse pedaço de madeira Tá tudo bagunçado Uau Isso é o que eu gosto Me atingiu Isso vai fazer uma barraca Quase pronta A chave é prender tudo bem Neil, que legal Você pode fazer mesmo por mim? E também pra mim, por favor Meninas, ok Opa, uma luva Obrigada, Neil Você é o melhor E eu, Neil Tanto lixo Por favor Poeira por toda parte Uau Eu espirro prata Olha Sim, sim Não borra meu ouro Que maravilha O que mais eu posso fazer? Um pouco de magia de prata Legal, funcionou Minha barraca é prateada Hum, eu tenho uma ideia Pó de ouro de uma estrela Uau Confira meu banho de ouro padrão de estrela mais alto Ouro Ouro Prata O que isso me deixa? Uh Eu tenho um monte de moedas aqui A tinta bronze será perfeita pra mim Ei, garotas Olhem O que acham da minha tenda de bronze É tão boa quanto a sua Ei, Neil Quer jogar? Acerta, garotão Vamos lá Eu tenho uma medalha de bronze no tênis de papel Opa Você E você Vou chutar sua Ah Isso é exatamente o que eu preciso Obrigada O que? Ah, não Sentado, touro Pô, menino Ah, não A cor não combina E essa? Prata? Nunca Uh Ouro Esse material vai ficar ótimo Em seguida vamos adicionar um pouco de brilho dourado Ufa Minha casa tá toda arrumada Onde ela conseguiu o tecido? Eu também tenho tecido Hum Já entendi O que eu vou conseguir? Acho que eu achei alguma coisa Cadê minha toalha? Devolve Chega Viu? Eu tenho jeito com a magia Tcharam Minha magia é prateada Olha só meu prédio de bronze O que é isso? Olhem, meninas O que tem na caixa? Mostra pra mim Não tá abrindo Aqui diz que você precisa dar mil curtidas pra abrir a caixa Curtida Outra Al Jessica Vem cá, agora O que? Aperte a curtida Ok Uau 999 faltando Falta uma curtida Então descobriremos o que há dentro da caixa Liga pra Jenna Liga pra Jenna Oi amiga Carrie, você tá toda prateada Como você tá? Essa é minha nova sala secreta É toda prateada Uau, que incrível Ah, que que é isso? Carrie Se inscreva no canal UauGum e descubra onde a Jenna foi parar Opa, desculpa Jessica Eu não quis bater em você Ei Precisa pra mim? Obrigada O colchão é meu Tanto faz Eu vou encher outro Tão confortável e macio Você tem coração de ouro, Neil Meu colchão Querido Neil Seu colchão cabe na minha casa como uma luva Eu tô de olho em vocês, ladras O colchão vai ser meu Ei, meu colchão Onde você tá indo? Que azar O colchão foi providenciado como primeiros socorros Neil, fica atento Luta de travesseiros Ai, por que você bateu tão forte? Eu não quero mais brincar com você Bem, sente-se aí sozinho Seu valentão de bronze Tanto faz Posso encontrar almofadas pra mim também Alô? É o elfo da almofada? Quero fazer um pedido urgente Eu teria almofada em reais Essas aqui vão servir Ai, a magia quebrou de novo Tenho que andar Foi isso Uau, dez mil passos Pelo menos as almofadas reais são minhas Beleza de ouro Agora posso fazer uma pausa Sim, obrigado Estarei esperando Precisa de almofada? Perna de fada genuína Agora paga Não tenho como agradecer, cara Ei, sou idiota Suavidade de bronze Bem, já era hora de darmos uma olhada na caixa misteriosa Isso é de tirar o fôlego Deslumbrante Não consigo olhar sem óculos Ah, agora sim Gente, o que vocês viram dos meus óculos? Um arco-íris Uma nuvem Ou o sol Comente suas respostas abaixo Verdadeiro paraíso prateado Vamos adicionar um pouco de ritmo Não existe ouro demais Acho que eu preciso de outra coisa Olá, meu corpo Fica aqui Eu já volto Querida, você quer casar comigo? Ah, que fofo Obrigado Desejo um feliz casamento Vou pegar isso também Tchau O que? É uma cenoura É uma cenoura da Tiffany Ah, adorável Isso é exatamente o que eu pedi Caramba, como eu desembaraço isso Jessica Gold O que houve agora? Você poderia me dar um cordão de luzes? Por favor Só um Tá aqui O que há de tão difícil nisso? Oh, oh Pelo menos funcionou Maravilhoso Eu desisto Neil Você poderia me ajudar com as luzes? Ligando Mas não tá funcionando Funcionou Carvão de bronze Aqui, limpa Não poderia ter feito isso sem você Ei Ups O que é isso, Neil? Jessica foi sem querer Nesse caso, vocês dois Eu vou brincar com vocês Uau Eu tô pronta pra uma batalha de água Uau Belo maior Eu também quero um Funcionou Jessica Vamos fazer uma guerra de água Carrie Você vai cair Ei Eu também quero me trocar Ops Isso não Neil Dá um segundo Eu esqueci que não tinha o maior Neil, você tá ótima sim Vocês tão ouvindo isso? Ali atrás da porta O que é? Uau Tesouro Não, é prata Eu sou prata Meninas, sem briga Eu tenho as chaves de bronze de qualquer maneira Ok Vamos chegar nosso quarto Ah, não Tanto lixo Comecem a trabalhar, meninas Eu tenho uma ideia melhor Vamos usar um elevador Um o quê? Isso É isso mesmo Tchauzinho, lixo Ótimo Vamos entrar Esse lugar está tão vazio Onde está todo luxo? Primeiro precisamos de um projeto O que vocês acham, meninas? Vamos pintar tudo de ouro Temos que construir primeiro Meninas Olha o que eu tenho Não, é tudo inútil Como é que isso está aqui? Uh É isso aqui Olha, meninas Esse é o nosso modelo Me dê um segundo Ops Não atire Afaste-se Olá, prata Vamos, vá embora Uau Mandou bem, prata Eu vou dormir lá em cima Não, eu vou Metais estúpidos Quem é bom em física vai ganhar Eu estou ficando com o beliche de cima O de baixo é meu O lateral é o único que sobrou Que seja É aqui que a química vai ser útil Vou fazer prata líquida Prata preciosa Excelente Estamos prontas para pintar a moldura Todo mundo já está pintando suas camas Vamos lá Eu quero tentar O que ela está fazendo? Está tudo pronto Mas a única coisa melhor do que prata É ouro Hã? Ouro O que está acontecendo aqui? Eu não queria Você me ajudaria a pintar? Por favor Tudo bem Eu vou Vamos lá Você esqueceu um lugar ali Ok Algo está errado aqui Eu preciso de uma escada Vamos ver o que eu posso fazer Uh Ei, meninas Me ajudem Puxando em direções opostas Vamos, pessoal Ufa Funcionou Essa é minha escada pendurada de ouro Fique reta Fique reta Ótimo Um, dois, três São dois Tem quatro deles Ei, pessoal Quantos degraus minha escada pendurada tem? Não Você está contando errado Ok Fique aqui, lençol de prata Oi, prata Relaxar é tão bom O quê? Minha prata O que você fez, bronze? Agora está tudo amassado Vamos decorá-lo com tule Ficou ótimo Obrigada, bronze Vou adicionar um pouco de brilho prateado Uh Tão bonito Eu também preciso de alguns itens de decoração bonitos Eu gostaria de agradecer aos meus pais Devo esse prêmio de vicia a eles Eu vou pegar esse pano emprestado E melhorar isso, campeão Fechado? É uma medalha de ouro Eu sou um campeão Veludo vermelho realmente destaca o ouro Uh, chique E mais joias de ouro Maravilhoso Uh, uma moeda Eu sei como decorar a cabeceira Vamos, fique maior Ok Vamos tentar o portal como a ouro fez Eu vou pegar emprestado o teu taco, amigo O quê? Tudo bem Eu mesma vou fazer isso Um círculo perfeito E um pouco de tinta Ai Uh, é isso Olha como ficou bonito Algo ainda está faltando Muito obrigada Está bem aqui Ah, como é que é as estrelas Magia do dinheiro Eu amo isso Ei, ouro Muitos olhos curiosos Uau Ouro, isso é incrível Eu sei Aqui está minha almofada de ouro macio Também precisamos Também precisamos de almofadas Incrível Uh, meninas Eu inventei uma coisa Olha o meu moral dos sonhos Seus sonhos espirraram em mim Eu Você se importa de ser mais cuidadosa com seus sonhos? Ups Eu sinto muito Agora só temos que esperar que os sonhos comecem a se tornar realidade Pronto? Não, ainda não Bronze Você tem que colocar do jeito certo O quê? Papel higiênico? Como é que... Olha o seu mural, bronze Eba! Meu desejo se realizou Um lembrete? Hoje é aniversário da ouro Eu já sei o que dará ela Qual é o seu presente? Papel higiênico Você prefere dar essa barra de ouro comigo? Feliz aniversário, ouro Muito obrigada Sem criatividade Ela não ficou animada Aqui está uma ideia Assim Ei, ouro Isso é pra você Que lindo Obrigada Essa é uma ótima lâmpada para o meu mundo de ouro Nós acertamos o presente Adoramos fazer compras online Coloquem seus pedidos, meninas Eu quero esses brincos O que devo pedir? Uh, anel fofo Ei, bronze Você vai pedir alguma coisa? Alô? Eu quero isso Uma almofada? Tá falando sério? Tudo bem Coloque seu pedido Onde está nossa entrega? Eu escuto entregador? Eu definitivamente escuto Seu pedido Uhul! Isso é seu? Isso é seu? O quê? São brincos de almofada? Eu tenho almofada de anel? Não foi isso que eu pedi Eu tenho exatamente o que eu pedi Minha almofada Yay! Eu preciso retocar minha maquiagem prateada Eu tinha um espelho em algum lugar aqui Uhul! Aqui está! Não! Esse espelho não é bom o suficiente Para mostrar meus olhos Tenho que decorá-lo um pouco Vou fazer uma moldura fofa Aí está! Espelho, espelho meu! Quem é mais bonita do que eu? Uhul! É um ajuste perfeito! Mova-se, prata! Ei, meninas! Não sejam mais! Ei! Uhul! Uhul! É hora de malhar! Olá, esportes! Meu melhor amigo! Ufa! Bom pra mim! Minha rival é forte! Muito quente! Essa boina claramente não é boa pra exercícios! As coisas voam dessa garota bronze! Ei, calma! Suas joias machucam! Desculpem, meninas! Espere! Eu vou colocar uma prateleira! Talvez eu não faça! Meninas! Nós vamos ajudá-la! Magia de metal! Pronto! Agora todos os meus acessórios estão na prateleira! Não incomodando ninguém! Eu te devo uma, meninas! O que eu faço? Já sei! Vamos trabalhar! Uau! Fez uma ótima bola de discoteca! Confira, bronze! Tão irada! Agora podemos dar uma festa! Ouro! Eu estou aqui! Festa é meu nome do meio! Nesse caso, vamos dançar! Ah! Ah, não! Não, não! Ela pegou um blaster! Calma, bronze! Não! Por favor, pare! Hã? O que você disse? Ah! Aqui está seu novo quarto! Tudo que vocês têm que fazer é pagar! Claro! Aqui está uma esmeralda e um rubi! Isso não é suficiente! Mova-se! Aqui! Um anel de diamante! Ainda não! Um diamante gigante! Uau! Vocês podem ter suas chaves! E suas ferramentas! Bem-vindas à sua nova casa! Meninas! Vamos entrar! Onde nós estamos? Que pesadelo! Esse lugar poderia usar alguma limpeza! Devemos construir uma sala secreta aqui? Vou esboçar um projeto! Precisamos de um lugar para diamante, rubi e eu! Deixe-me ver! Feito! O que vocês acham? Vamos construir um segundo andar pra você! A cama será aqui? É realmente confuso! Onde você está indo? Encontrei uma escada! E eu tenho que pegar suprimentos! Eu vou ajudar a limpar! Vamos nos livrar das coisas! Vou te dar uma mão! Uau! Nós conseguimos! Vamos começar a construir a moldura! Eu vou trazer mais suprimentos! Quase ir lá! Eles são tão pesados! Vai em frente se você não tem mais nada pra fazer! Você segura! E eu apertarei os parafusos! Funcionou! Posso tentar? Claro! Elas estão fazendo o seu melhor! Nós conseguimos! Só temos que colocar a moldura onde ela pertence! Mova-se! Por que está fazendo tudo isso? Por que não usa magia de joias? É muito mais fácil! Experimente! Ops! O segundo andar é meu! Esqueça isso! O segundo andar é meu! Pedra, papel e tesoura! É pedra toda vez! Primeira! Ah não! Eu vou parar você! O segundo andar é meu! Que seja! É muito alto aqui em cima! Eu não posso levantar sem ajuda! Eu preciso de um banquinho! Não! O banquinho não está funcionando! É inútil! Diamante! Não fique chateada! Vamos fazer uma escada pra você! Feito! Uou! Uma escada de verdade! É verdade! Algo deu errado! Você tem que proteger a escada! Feito! Feito! Você é tão gentil! Vermelho é minha cor favorita! Repintar a moldura foi uma ótima ideia! E eu vou pintar tudo com o poder da magia! Molezinha! Molezinha! Uou! Vou precisar de um colchão! Ideias? Muito da mesma cor? Eu preciso de um colchão! Esse colchão é meu! Agora é meu! Devolva! Eu não vou! Fique à vontade! Mas você terá uma surpresa! Au! Esse colchão é super desconfortável! Esmeraldas? Então é por isso! Ah sim! Elas são minhas! Eu vou ter o colchão mais macio! Ah cara! Agora eu não tenho um colchão! Não chore! Você vai ter um colchão também! Um cobertor! Obrigada! O prazer foi meu! Minha cama está pronta! Algo está faltando! Já sei! Exatamente o que eu preciso! Ei! Que tal trocarmos um anel por um véu? Um diamante de verdade? Fechado! Você pode ter o véu! O véu faz um docel lindo! E eu vou adicionar um pouco de luz! Essa iluminação não é suficiente pra mim! Abra o portal! Oi! Eu vou querer um lustre de diamante! Claro! Quem vai pagar? Isso é suficiente para dez lustres! Eu estou rico! Ótimo! Perfeito! Uou! Eu também poderia ter um lustre! Portal! De novo? Aqui! O que eu precisaria de papel higiênico? Aqui! Estou cansado de portais! Ela realmente precisa de ajuda! O quê? Não há mais diamantes? Eu preciso disso! Você pode tê-lo! Obrigada! Ruby! Isso é pra você! Uou! Obrigada, diamante! Essa luminária é maravilhosa! Meu prazer! Como fazer uma luminária de esmeraldas? Feitiço de crescimento! Ele fez um truque! Uou! Eu também quero cultivar uma luminária de rubi! Ruby, vire uma lâmpada! Ah, não! Ele fracassou! Não se preocupe! Vamos decorar a parede ao lado da cama! Vamos lá! O que elas estão aprontando? É mais seguro quando você tem um martelo! Tão barulhento! Não consigo me concentrar! Quando isso vai acabar? Terminamos com a parede! Badabim! Badabum! Temos um microfone! Eu amo cantar também! Entre na fila! Isso é insuportável! Preciso de uma cortina para bloquear o barulho! Agora eu posso ler em paz! Vamos cantar juntas! Meninas! Onde é que elas foram? Eu estava tentando mostrar meu quarto! Surpresa! Fantástico! Bolsa da Ruby! Vamos ver o que ela tem! Isso não? Mas eu gosto desse brilho labial! Ruby está chegando! Temos que nos esconder! Pessoal! No que diamante se transformou? Um perfume? Um anel? Ou um abacaxi? Comente abaixo! Minha cama está limpa e agradável agora! Diamante! Você estragou minha cama! Por favor, levante-se! Ruby, olhe pra isso! Lá vai você de novo! Ela não gostou da planta! Estou muito estressada! Eu preciso bloquear convidados indesejados! Vamos nos sentar! Pare! Olhe pra isso! Desculpe! As estalagmites cresceram sozinhas! Uma mensagem! É o aniversário da minha amiga! É o aniversário dela! Eu vejo! É o aniversário dela? Tenho que arrumar um presente! Feliz aniversário, meninas! Uou! Presente! Uau! Uma almofada de rubi! Uma almofada de esmeralda! Uma almofada de diamante! Uau! É a melhor! Minha almofada é a mais confortável! Você pertence aqui! Mas onde devo guardar tudo isso? Já sei! Eu preciso de uma prateleira! Todas as minhas coisas favoritas vão caber nela! E minhas coisas! E as minhas? E a audácia? Eu tenho uma ideia! Não tão rápido! Vocês têm que pagar pelo armazenamento primeiro! Ok! Pronto! Leve de volta! Eu preciso da minha própria prateleira! Eu vou decorá-lo um pouco! Uau! Eu vou ter minha própria prateleira também! Minha prateleira também será decorada com esmeraldas! Que porta-retrato incrível! Está coberto de pedras preciosas! É meu! Não! É meu! A maior joia é a nossa amizade! E aí E aí